Essa aqui é a terra de Welton, uma casinha, tem a casa com tudo dentro, fogão, vai até lá em cima aquele pé de serra, é longe viu, é grande. Oi? Oi? Ou não? Dois cavalos, e o rio é lá embaixo, olha as cabecinhas de gado dele. Oi? 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 Oi?